Olá pessoal, estamos chegando para mais um momento, o que eu creio, perguntas e respostas. É sempre uma satisfação contar com a atenção de vocês, a companhia de cada um de vocês. Estamos prosseguindo com algumas perguntas e hoje, aproveitando que estamos no mês de setembro, que é o mês, setembro amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio, o mês de apoio a pessoas que talvez estão passando por momentos conturbados da vida. E é interessante que até uns anos atrás, era desestimulado falar sobre suicídio. Não se falava nisso nas salas de aulas, nas igrejas, não se falava isso publicamente, era uma coisa meio escondida, quando algum caso acontecia, não era muito comentado. E a prática mostrou que exatamente isto não colaborava para a prevenção ao suicídio. Então, quero refletir com vocês algumas ideias sobre isso e a importância de certas atitudes que todos nós devemos ter em relação a este assunto e até mesmo, quando necessário, a intervenção na vida de alguém para ajudá-lo, ajudá-la a sair dessa presença mental, que muitas vezes parece ser uma saída, mas a gente sabe que não é exatamente assim. Então, o assunto veio a partir de uma pergunta. O suicídio será sempre um mal? Não haverá casos em que devemos defender a liberdade do ser humano de pôr fim à sua própria vida? Quando, por exemplo, não fizer mais sentido que ela continue a viver, por exemplo, no caso de uma doença incurável? Então, a resposta nós pudemos abraçá-la da seguinte forma. Muitas vezes o suicídio foi visto como uma porta aberta, uma saída aberta, uma possibilidade de saída. A pergunta é se o suicídio é mesmo uma saída, uma porta aberta para uma solução. O que é suicidar-se? É tomar a vida nas próprias mãos. É tirá-las das mãos daquele que a criou e a que foi mantendo de forma até mesmo milagrosa. O cristão vê a sua existência como uma chance única de ser moldado por seu Criador, de ser talhado conforme a sua imagem, imagem de Deus. Assim, a sua vida sempre tem sentido, até o momento do último suspiro. Até a última, quem sabe, agonia. Quem se suicida é como alguém que diz, eu desisto. Deus falhou comigo. É um testemunho negativo que vai dando, testemunho que não raras vezes tem efeitos surpreendentes. Frequentemente, há séries de dois ou mais suicídios na mesma localidade, na mesma região, no mesmo bairro. Há uma verdadeira reação em cadeia. Não vamos romantizar o suicídio e não vamos tê-lo por ação heroica. O suicídio é desespero e é fuga. Na prática pastoral, muitas vezes, se observa que suicídios foram motivados por sentimentos de vingança. Mais ou menos assim, olhem para onde vocês me levaram. Agora é tarde. Ou seja, a pessoa que suicida, deixa ainda um fardo, um peso, em cima da vida das pessoas com quem convivia. Familiares, amigos, amigas, colegas de trabalho, enfim, as pessoas que tinham relação com ele. Se condenamos o suicídio, não significa que condenamos também o suicida. O ser humano é uma criatura fraca. Ninguém de nós sabe se resistirá à tentação de fugir, em casos extremos, como em períodos de profunda depressão, ou até depressão psicopática, muitos suicidas sofrem de neuroses ou de psicoses, ou em casos até mesmo de tortura, tortura psicológica também. Se o suicida cai, ele não cai necessariamente no abismo da escuridão definitiva. Deus é maior do que o coração humano, também o do suicida. E não esqueçamos que, afinal de contas, é a graça de Deus que nos mantém crentes e confiantes e que nos capacita a resistirmos à tentação de fugir, em situações críticas e desesperadoras. Também se tem comentado muito sobre o suicídio, no sentido de que quem comete suicídio, na verdade, ele não quer deixar de viver. A pessoa quer deixar de sofrer. E naquele momento, a saída que ela vê é não mais viver. Mas sabemos que isso não é uma saída. É uma fuga ilusória, que não é assim que se resolvem as coisas. Até um tempo atrás, se dizia que não devia prestar atenção quando pessoas diziam, olha, eu vou tirar minha vida, não tem mais sentido. Quem fala, não faz. Hoje, o pessoal aí da área médica, psicologia, psiquiatria, dizem não. Presta atenção sim, porque está mais que provado que quem está anunciando que vai tirar a sua vida tem grande chance de fazê-lo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e se, caso você que está ouvindo, já passou por um momento deste, um pensamento de tirar a sua vida, ou está passando, Se você está ligado a uma igreja, com certeza há lá um sacerdote, um pastor, um ministro, um líder, um presbítero, que tem tempo e capacidade para te ouvir. Se você não está ligado a nenhuma entidade religiosa, Existe um trabalho chamado CVV, Centro de Valorização da Vida. Eles estão sempre dispostos a acolher pessoas, ouvir pessoas, principalmente no sentido de valorização da vida. Esse é um momento, sim, muito importante e especial. E você pode ligar para o número 188. E alguém estará lá para lhe ouvir, lhe acolher, se importar com você. Então, há sim pessoas que se importam com você. Não desista da vida que Deus te concedeu. Busque ajuda. Você vai encontrar. Deixo esse assunto, obviamente que não é todo ele aqui, mas algo que nos faz pensar. Que Deus assim nos acompanhe, que Ele nos dê paz para nossas atitudes, e acima de tudo, que a gente se sinta amorosamente, abraçado por Deus, mesmo quando, quem sabe, outras pessoas não são tão compreensivas e amorosas como gostaríamos que fossem. Então, gente, obrigado pela sua companhia. Amanhã nós vamos falar sobre eutanásia. Tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço. Fiquem bem. Fiquem com Deus.